Fala pessoal André, beleza? E hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês muito especial, bem diferente, né? Que é o unboxing aqui da Titan XP, né? Essa Titan XP, como é que ela apareceu essa Titan XP, André? Como é que apareceu pra vocês, já que vocês nunca ganharam essa placa, ninguém no Brasil tem, essa placa é impossível de achar, e eu vou contar pra vocês uma história, né? NVIDIA veio aqui faz oito dias exatamente, nossa, eu sei exatamente, né? Porque foi na quinta-feira, a gente foi lá no Matias, comi um churrasco, nossa, tava demais! Mas tava demais, né? E eles trouxeram aqui a Titan XP, a única empresa do Brasil que recebeu uma Titan XP diretamente da NVIDIA, e essa não é qualquer Titan XP, essa aqui é a Titan XP Star Wars Edition, né? Do Império Galáctico, né? Então, essa Titan XP aqui, cara, já não tem mais pra comprar, ninguém tem, ninguém ganhou, somente a Chip Art. Nós viemos aí, diretamente da NVIDIA Brasil, pela ajuda e a contribuição, pela influência que a Chip Art tem, e que a Chip Art imperou soberana em 2017, aqui no YouTube, e agora em 2018 vamos continuar com esse ótimo trabalho, né? Que é influenciando bastante nas vendas e fazendo muitos testes de produtos, né? Se esse produto já estiver no papaharder.net, o link vai estar na descrição, se não, ainda não está, espere que vai estar nos próximos dias, tá? Então, a caixa que vocês estão vendo aqui, nesse primeiro momento, não tem muito o que mostrar pra vocês. Se na parte da frente não tem muito o que mostrar, na parte de trás tem menos ainda, né? Uma das coisas importantes que eu vou mostrar aqui na caixa aqui é o selinho da Disney. Não é Disney, André. Se tu chegar nos sozinhos e falar Disney, ninguém sabe onde é que é, tem que falar Disney. Agora eu estou fazendo um cursinho de inglês online aí, e aí, né, se eu tiver patrocínio, eu vou botar aqui embaixo o link pra você escrever. Use o cupom SHIPYARDSTARWARS e você vai ganhar 12% de desconto na assinatura de 12 anos de curso, né? Então, bora ali. Vou mostrar pra vocês aqui. Na parte lateral também não tem nada, só dá escrito Star Wars, Galactic Empire, né? E NVIDIA TITAN XP. Então, bora abrir, cara, porque faz oito dias que essa placa está aqui e ela não foi aberta ainda. Ela está com os selos. É o recorde, né? Geralmente eu chego a comer a caixa que chega o produto. Um produto desse que quando eu chego, eu chego a comer o produto, né? E a gente estava aí esperando uns diazinhos aí pra receber. Vai lembrar o seguinte, cara, olha só que legal. Até o selinho aqui, ó. Até o adesivinho aqui, ó. Como ela é uma edição de colecionador e não tem mais pra comprar. Então, se você quiser comprar, se você quiser chorar pra alguém pra tentar ganhar uma igual, você não vai conseguir. Porque essa aqui era a última. Acabou, acabou. Olha só. Até o selinho, ó. Ele nem rasga o selinho que é pra te guardar ele como recordação, né? Então, eu vou colar aqui. Começou, começou. Começou. É isso aí. Começou mesmo. Vou tirar aqui o outro selinho. Olha só, tá lacrado mesmo. Não foi aberto ainda. Aí, ó. Vou tirar aqui, pá. E agora a gente vai abrir a caixa, né? Olha só, vamos ver. Meu chapéu. Olha isso aqui, cara. Que maravilha. Deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Uou, uou, uou. Caraca, velho. É uma edição de colecionador mesmo. Essa placa, ela não vai ser utilizada, tá? Ela vai ficar aqui no nosso cenário. Simplesmente pra enfeitar e ostentar e oprimir as pessoas que não ganharam ela. E que não tem a mínima possibilidade de também ganhar uma placa como essa, tá? Então, deixa eu ver aqui como é que abre isso. Deixa eu ver se tem algum lacre. Tem um lacre. Tem mais um lacre aqui do lado. Mais um, ó. Igual aquele outro, ó. Até o lacre foi feito aqui, ó. O símbolozinho do Império Galáctico. Olha aqui, ó. Aí o pessoal assim, pô, André, por que vocês não pediram a versão Jedi? Não, porque aqui é maldade. Aqui a maldade é soberana, né, cara? Aqui a maldade é soberana. Vou pegar aqui, vou tirar aqui. Olha aqui. Olha, tem um... Já senti uma trepe. Já senti uma trepe. Tô puxando aqui o selo e vem uma paradinha de tu puxar junto aqui, ó. É dinheiro ou barra de ouro que eles botaram aqui dentro? Sabe que barra de ouro vale mais do que dinheiro, né? Vamos ver aqui, ó. Tem um slot separado aqui, ó. E aí, coração? E aí, coração? Vamos ver, vamos ver primeiramente o que tem aqui, então. Deixa eu deixar a placa aqui. Vamos ver o que tem aqui, olha só. Vem um aparado aqui. Cara, é toda, é toda, é toda cheia de esqueminha. Olha que vem uma bed, cara, pra você colar na sua máquina, ou no seu PC, na sua geladeira, onde você quiser aqui, do Império Galáctico. Olha só, bem lustradinha, bem bonitinha, novinha, né? Eu vou colar na finta BM, eu vou arrancar o símbolo da BMW e vou colocar aqui a do Império Galáctico. Isso aqui ninguém tem, isso aqui só tem quem tem essa placa. Tá? Então, a choradeira rola solta aí, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês o que que vem. Vem um adaptador aqui, ó. Vem um adaptador DVI pra DisplayPort, correto? Pra DisplayPort que você pode utilizar. Interessante, porque tem gente que não tem monitor DisplayPort, então legal vir. Deixa eu ver o que que vem mais aqui dentro. Olha só, vem dois manuaizinhos aqui pequenininhos. Vem um manualzinho pequenininho e outro manualzinho um pouco maior. Vamos ver o que que tem aqui, vai ser alguma informação importante. Deve ser uma informação bem pequena, se é que tu entendeu, porque o manual é pequeno. Essa foi pra matar. Informações sobre lagrantia. Eu falo uma palavra em espanhol, eu falo assim, coma merda. Lembra que o Pablo Escobar fala no Narcos, na Netflix? Ele fala, quando ele vai xingar alguém, ele fala, coma merda. Então qualquer coisa que eu falo em espanhol, qualquer coisa que eu veja, alguém falando alguma coisa em espanhol, eu falo, coma merda. Um manualzinho que ninguém vai ler. Aqui tem um outro, Galactic Empire, não sei o que lá. Cara, isso aqui eu vou ter que mostrar no Zoom, porque, cara, tem um tutorial de como instalar a placa de vídeo aqui. Quem quiser saber como instalar uma placa de vídeo, nós temos aqui um tutorial na Shipe Art, que a gente vai reatualizar ele agora aqui para 2018, né? Então, vou guardar aqui novamente já, porque isso aqui nunca mais vai ser mexido, né? Já vou até guardar de volta aqui e vamos pegar a placa de vídeo. Beleza, então vamos abrir agora aqui. Ah, a placa, ela vem com essa parada de plástico, como se fosse um expositor, né, cara? Realmente. Nossa, velho, que porra é essa? Ah, oppression. Hugo Boss Oppression. Vou fazer um take de novo, peraí. Ah, Hugo Boss Oppression. Nossa, o cheiro tem um cheiro... Eu até vou dar para o pessoal cheirar aqui a placa. Passem aqui para o lado, pessoal, cheirem a placa aqui para vocês verem que não tem um cheiro diferente. Não, na real, cheirem. Vai para cheirar a placa, João, vai arrancar um adaptador, vai arrancar a tampa da placa. Tem um cheiro diferente, não tem? Tem um cheiro bem diferente. Tem um cheiro extremamente diferente, não tem? Eles passaram um óleo de máquina, um bagulho, eles passaram... Pessoal, vocês sabem que eu sou conhecido por ser meio parado por hardware, né? Literalmente, né? E assim, ó... O cheiro dessa placa tem um cheiro diferente. Tem um outro cheiro. O cheiro que eu nunca senti numa placa de vídeo, tá? Então vamos tirá-la aqui. Nossa, velho. Talvez se o cheiro dessa espuma... Talvez se o cheiro aqui... Mas olha só... Nossa, eu já sujei toda a placa, né, cara? Eu estava comendo um pastel agora há pouco e antes de fazer um unboxing de uma placa dessas aqui, cara, que custa... Quanto é que custa a placa, João, né? Custa alguma coisa, né? Eu comi um pastel agora há pouco, comi um pastel aqui do lado... Sabe aquele pastel de rodoviária que vem um meio ovo dentro? Aquele lá, os dedos tudo falhados. Aqui, ó, encostei e já caguei toda a placa. Tá? Olha só, cara, que placa mais linda, cara. Vou deixar ela de em pézinho aqui para vocês, cara. Vai passar um take lindo, maravilhoso aí, cara. Sensacional. Tem que olhar a placa também para poder falar, né, cara? Muito legal aqui que ela é do Império Galáctico, né, cara? Então, tem duas versões dessa placa de vídeo. Tem a da Ordem dos Jedi, né? Que é uma placa toda, assim, parece que é um aço escovado, só que velho, né? Para representar bem ali as naves, né? Do Star Wars, dos rebeldes, né? Que as naves são bem velhas, já tudo estragado, falhado, cara. E aqui, a da... Do Império Galáctico. Do lado negro da força, cara. Posso falar do lado negro da força? Para mim fica mais fácil, né? Do lado negro da força aqui, cara, é tudo bem lustroso, bem bonito, bem novinho. E até prefiro essa versão preta aqui, por ter esse layout que eu acho mais bonito, né? Aqui vocês podem ver, cara, que o cooler aqui, ele lembra ali um propulsor de uma nave, né, cara? Sensacional. E a placa, ela é feita para lembrar aí um sabre de luz, né? Aqui na parte traseira da placa, aqui nós temos aqui o símbolo Star Wars, né? Tem o símbolo aqui escrito Star Wars Alucas Film Limited, né? E Titan XP Collectors Edition, né, cara? Essa placa aqui sensacional, muito bonita mesmo. Aqui em cima, olha só, nós temos aqui um botãozinho, acho que é para lembrar aqui, tipo, para ligar o sabre de luz e tal. E aqui está escrito Império Galáctico, né? Está escrito Império Galáctico, é isso mesmo? Galáctico Empire, né? Isso aí. E aqui ela tem dois conectores de energia, ela vem com os conectores de energia aqui com... Vem uns protetorzinhos, né? Um de oito e um de seis pinos, né? Padrão, hein, da Titan XP, né? E aqui embaixo ela tem uma parada muito legal. Aqui na parte de baixo ela tem o Titan X, né? É Titan X ou Titan X ou, como a gente costuma chamar aqui na empresa, Tião X, né? E essa aqui é uma Titan XP, né, cara? Linda, maravilhosa, cara. É um... Isso aqui é um... Como é que se chama, Joanda? Fosco? Preto fosco? Ela tem um preto fosco. Cara, é muito bonita mesmo. Vocês estão vendo todos os takes da placa aí. Ela tem aqui as conexões padrões, né, cara? Uma HDMI e três displayport, que são padrões aí da série 1000 e também da Titan, né, cara? Então, cara, o que nós vamos fazer com essa placa, cara? Eu vou fazer testes agora com ela já pra pôr no papajardouro.net, né? Vou fazer lá os testes. Vai ter testes aqui também no canal, obviamente. E essa máquina aqui vai pra Oppression Machine do Jonathan, né? Então ele vai montar uma máquina pra ele com essa belezinha, né? Eu espero um desempenho aí de cinco... De três a dez frames a mais do que uma 1080 Ti, né? É o que eu espero. Estou falando aqui, tipo, coisas que eu acho que vão acontecer, entendeu? Mas era isso aí, cara. Muito obrigado, realmente, a NVIDIA por ter nos enviado em primeira mão e com exclusividade esse produto, né, pessoal? E também, cara, na verdade, quem mandou esse produto, quem fez com que a gente ganhasse esse produto são vocês aí de casa, né? Porque esse vídeo aqui foi dado pra quem tem uma certa relevância no YouTube, no caso, nós, né? Foi dado pela relevância que a gente tem aqui na plataforma, né, cara? Os nossos reviews. A gente sabe que os nossos reviews não ajudam somente a ChipArt a vender os produtos, né? O Jonathan esses dias encontrou até um concorrente aí e o cara falou Pô, cara, quando vocês deram o vídeo da placa tal, eu vendi 500 placas. Então é bem interessante saber que essa influência que a ChipArt tem aqui no YouTube, sempre passando os dados reais pra vocês e fazendo diversos testes, mostrando pra vocês as informações de igual pra igual. É um, tem um peso bem grande lá pra NVIDIA, né, cara? Então, realmente, muito obrigado por vocês aí que me deram essa placa e também foi vocês que ajudaram a pagar esses 1.8 milhões de reais que eu gastei neste cenário aqui, porque agora, e vocês não tem noção da estrutura que eu tenho aqui, as iluminações que eu tenho aqui, cara, só de iluminação aqui eu tenho 784 mil reais. Então, só pra mostrar isso pra vocês, só pra realmente agradecer mesmo aí, cara, a NVIDIA, cara, por ter trazido isso. Cara, falaram, no momento que eles estavam aqui, eles falaram palavras muito interessantes pra gente, cara. Agradeceram também o crescimento da nossa empresa, a nossa empresa. Posso falar quanto é que a nossa empresa cresceu no ano passado, Jonathan? Dá pra falar? Pode, dá pra falar sobre isso mesmo. Dá pra falar? Nossa empresa cresceu 70% em 2017, cara. E 2017 foi um ano considerado de crise, um ano considerado de baixa. Então, imagina aí quanto que a chipart vai crescer nos próximos anos. Isso graças ao apoio também de vocês aí de casa. Realmente, muito obrigado, cara. Muito obrigado a vocês que sempre olham nossos vídeos, dão likes e deixam os comentários que são extremamente importantes. Querendo comprar um computador gamer, chipart.com.br, infelizmente você não vai poder comprar com a Titan XP do Star Wars, porque essa aqui, cara, essa aqui ninguém tem. Essa aqui só a chipart tem. Então, muito obrigado, valeu e tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON